Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com a minha irmã Natasha Radacácio Ela também tem um canal no YouTube, o canal dela vai estar aqui na descrição E como a gente vai gravar vários vídeos hoje, eu filmei o Get Ready With Me, gravando o vídeo Ela que escolheu essa maquiagem e tal, tá parecendo a Mortícia, mas foi ela que escolheu É por causa do meu vídeo, fala Fala, pode, se explique Fala É porque eu fiz um... É porque ela vai gravar o vídeo do Vikings e ela tem que ficar assim Que ela vai fazer em mim e vai também, no canal dela Não se esqueçam de avaliar o vídeo, cliquem em gostei se vocês gostarem Não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, na Natasha Radacácio no Instagram, na Ayara Radacácio no Instagram Então, vamos ao vídeo Quando eu começo com o vídeo, normalmente eu passo base Só faço isso, literalmente, pra gravar vídeo, senão eu não consigo viver Eu vou misturar aqui a minha base da Dior Skin Forever Que ela é 020 e ela tinha que ser misturada, então eu estou misturando com a Mary Kay Ivory 1 Eu geralmente misturo as duas, porque uma é mais clara e a outra mais escura, tá? Tô pegando o que caiu aqui, tá gente? E eu vou passar esse corretivozinho aqui, que é da minha irmã também Todas as maquiagens que eu tô usando são da minha irmã, tá? Incrível, né gente? Incrível, né? Até os pincéis É porque as minhas... Ou é o que eu doei a ela, ou que é meu só Ela tem vários, gente Vou passar o corretivo Eu vou passar o Pro Longwear da MAC na cor NW20 Que é maravilhoso esse corretivo Agora, eu vou passar o pó E eu passo muito pó Porque a minha pele é muito... Um translúcido, porque... Isso não é translúcido, né? Isso é translúcido, Lucien, ó Translúcido, natural Não é Cadê? Cadê? Não é translúcido, não é possível Não é, é... Ó, translúcido é esse aqui, Natasha Branco Que não adiciona cor Tá, enfim Eu vou pegar esse pó aqui Que ele é leve, natural Que ele é bem levezinho Esse aqui Que eu achava Que ele era translúcido Porque ele é cor de pele Mas ele não Ele adiciona cor, né? É natural Ele dá uma laranjinha Então, aí... Eu não sabia o que o nome aí Pra mim era só... Era tipo um pó Como é o nome? Sombra? Não E agora eu vou pro pó, gente Esse pó translúcido é da Dylos Que eu tô maravilhada com ele Peguei aqui Vamos saber Que aí eu uso também depois, entendeu? Nos meus vídeos Como eu quero fazer um pouquinho de produção Porque como a gente trabalha, né? Com a imagem Nossa imagem Então a gente tem que ser que dar uma trabalhada Por isso que não adianta falar Nossa, mas pra que tanta maquiagem? Porque esse é nosso trabalho Entendeu? Então a gente tem que... Cara, Maratás Assim, você tá botando um pouco Por que sua maquiagem? Você sabe disso? Não, pra mim isso é muito Botar batom? Pra você, filha Enfim, pra mim isso é muita maquiagem, entendeu? Pra o meu ver Que eu faço gameplay É muita maquiagem E eu vou aqui passar um blush Gente, esse aqui da Hot Mama Da Debalm 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 Vou também contornar o meu rosto Quanto a Natasha tá aqui, né? Tá quase no finalizar a maquiagem dela Estou na metade Eu vou contornar o meu rosto Com esse pó daqui De Siberenice Aqui E o nariz Então a gente Vou passar aqui o rímel da Maybelline Eu não uso nada à prova d'água Então só pego coisa... Não só à prova d'água Depois eu vim com pó E esfumar tudo que eu não gostei Agora eu vou pra fazer a minha sobrancelha Que eu acho que é a melhor parte de todos os tempos E eu acho que ela tem que prender Que a única parte que eu acho que ela gosta É a sobrancelha Que eu tô amando Vocês estão percebendo nos vídeos, né? Como está rodando Então... Quero fazer a sua sobrancelha depois Deixa... Eu faço uma, tu faz a outra E a gente vê como é que vai tirar Claro que a minha vai ser melhor Faço aqui E vou sempre iluminar embaixo, gente A Naked 2 É essa sobrancelha Olha essa aqui Isso aqui é maravilhoso Essa Boots Call Pra sobrancelha Pra mim eu tô amando Passando aqui embaixo Ela define mais ainda a sobrancelha E deixa iluminada Ó Eu não vejo nenhuma diferença Cara Tá 2 anos Nara, eu não vejo diferença Não tem gente Eu aprendi a fazer contorno de boca, né? Ih Não tem aquele vermelhinho também Não tem aquele vermelhinho ruim Não tem aquele vermelhinho ruim Porque eu vou fazer um batom Uma mistura de batom aqui Pra vocês aprenderem É uma dica que eu aprendi assim E eu conto pra todo mundo Porque é a única que eu sei Olha, eu vou passar uma fixada de sombras aqui na pálpebra Esse aqui é da Felicita Lux Que é um dos únicos que eu gosto de usar E esse que é uma bosta que eu gosto de hoje Eu não sei fazer ainda Ele fica dando torto Mas ajuda pra mim Já é uma boa parte Se eu tô Pegar qualquer batom vermelho que você tiver Vou usar esse aqui da minha irmã Que eu já adotei ele Pra sempre usar ele É o da Natura Aquarela Batomate É um vermelho aí Porque ela tem muitos vermelhos E eu pego só esse pra passar junto com o preto Eu vou passar aqui na minha pálpebra móvel Essa sombra Venus Da Naked Basics Depois eu vou vir com esse pincel aqui Desfumar E vou passar a sombra da Alice Salazar, tá bom? Uma marronzinha bem escurinha Que é ótimo pra esfumar Com esse pincel aqui é maravilhoso Depois que eu passei o vermelho Eu vou passar um batom preto Se você tiver delineador também dá pra usar Mas como eu comprei esse batom preto assim Aí eu vou passar esse batom preto Dá pra... Ele é um bem baratinho Esse é o da Aqualypse Ele é bem baratinho Mas se você não tiver você pode usar a delineador em gel Da linha do normal Até rímel tu pode usar Só que você tem que botar pouco Porque aí isso vai ser marrom Aquele batom agora que tá super na moda, né? Super na moda, tá Super na moda Tipo esse daqui da NYX Esse aqui ó Não, não é tipo esse É diferente Ele fica marrom Eu passo bem pouquinho Porque na hora de você misturar Depois vai ficar mais concentrado numa área Então eu passo em três partes Dou uma misturadinha com a boca É que eu borrei tudo lá, cadei tudo Mas quem sabe fazer sabe, entendeu? Cadê? É idêntico esse daqui Não, calma Calma, gente Aí tu faz Pra misturar e não misturar com a boca Porque não dá pra misturar Você vê que algumas partes vão ficar mais escuras Eu passo vermelho em cima de novo E ele vai misturando A gente tá idêntico da NYX, gente Mas pra quem não tem Entendeu? Dá o mesmo efeito Exatamente o mesmo efeito É esse daqui Da NYX Copenhagen Desborra minha boca agora Hum, botão ruim Botão ruim Agora faz o que fazer sobrancelha É Ainda tô... Desde aquele vídeo do top Ainda tô aqui tentando Não, mas agora eu tô fazendo Não, mas agora eu tô fazendo Agora ela tá fazendo Já na minha jeito Se eu faço Não quero não ver agora não Você acha que eu não põe a minha maquiagem? Então... Quase nada só Todo mundo, marca a sobrancelha Porque dá muita agonia Eu ia ver a sobrancelha Eu ia ver a sobrancelha Eu ia ficar testona Sem sobrancelha Aí quando tu começa a marcar a sobrancelha Tu começa a ver no vídeo Que tu fica Sem sobrancelha Sabe? Nossa, a sobrancelha tá linda Aí tu fica Aí tu olha os teus vídeos antigos Eu não sei se a sobrancelha Eu não sei se a sobrancelha Eu ficava linda Mas é porque o processo Nada é visual É... Vou esfumar agora Olha como ela tava Meu Deus É agora Uma transformation Tá ótimo Tá ótimo, né? Fica aí pescando Eu tô toda borrada Vai passar um blush em tudo, vai Passa um blush aqui Vai, passa um blush aí Vai passar um blush Passar um blush Passar um blush Eu gostava de fazer aquele... Tipo um contorno Sabe? Gente Aqui é quando ela não maquia Eu falo que ela fez plástico pra ver cara Sério? Porque eu não passo muito blush Tenho medo E ela marcou mais um pouco Aí eu tô Sabe? Meu Deus Eu gostava de passar Uma parada preta aqui Assim, mas eu sou É tempos Eu passei e depois eu deixo de passar Não, é de lado Só passando a bochecha Ah... O que? É embaixo da bochecha mesmo É... É esse mesmo Nossa senhora, como é que ficou assim? É... Deus do céu, gente Passa pó Eu vou tirar isso Passa pó É uma maquiagem... Ah! Pra deixar o meu vídeo O penteado da Laguerta Eu vou fazer essa maquiagem justamente Pra combinar com o penteado Que a gente vai fazer daqui a pouco E vai estar lá no meu canal Que eu vou deixar aqui o link Eu não É! A Leara vai deixar Eu vou deixar Sim, vou tratar bem Ah... Enfim, quem quiser ver Vai estar aqui o link No meu canal, tá bom? Eu vou começar usando a sombra da... É... Eu tenho mania pra ir lá pra caminhar Eu vou começar usando a sombra da Aline Salazar Vou passar em toda a palavra dela Essa louca já tá sorrindo Eu não devia ter passado Pra mim não tem chefe nenhum Gente... Agora que eu vi Que a câmera focou muitas vezes Esse... Esse espelho aqui, gente Mil perdoem Ah, eu botei agora no manual Vamos lá Agora eu vou passar o preto Vou pegar aqui o preto É o Crave Crave Da Naked Basics Qualquer preto que vocês verem em casa Olha a minha Parece ser um... Infamiliado Essa é a sombra tá muito cagada Essa é a sombra tá muito cagada Eu estou tentando... É... Eu perdi o custo em mim A gente vai pegar o envolvador e tirar essa a sombra Não, tá ótimo Vai, vai Vai ficar bonita lá no copo A gente custa em mim Cai A gente vai fazer o outro lado Pra não me sentir melhor Vai 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 sair bem calma Vai Tá me enganando? Eu vou lá que ir me enganando Tô falando que tá no meio Caraca Sério Vai cair Olha essa aqui também é uma brita Não, tu Pra mim sabe o que você tava fazendo Eu tava muito confiante Eu tava muito confiante Eu tô falando que eu não vou tentar decorar Ele tava bem devagarinho Ele tá... Taca na creme aqui Ah, ele acessa Ah, ele acessa Vou cagar aqui Deixa eu passar no jumbu aí Se eu passar no jumbu Não, não É sério Eu vou passar no jumbu Não vai, não vai, não vai Maravilhoso Maravilhoso O que eu tenho que fazer aqui Aí pra não ficar só preta aqui embaixo Você passa embaixo também É isso E eu E eu Meu preciso Não É isso aqui É isso Desculpa Cara, ela vai me la todos os fizes de preto Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau